olá galera amantes e curiosos da natureza olá pessoal bem-vindos a mais bem-vindo no nosso canal mais natureza se você é novo por aqui já recomendo que você se inscreva deixe aquele like bem legal é comente bastante também me ajude muito que ultimamente o canal teve uma decaída e deu uma decaída nas visualizações inscritos e é isso que eu quero que você se inscreva deixe aquele seu like compartilhe com todo mundo se você puder também compartilhe nas redes sociais nas outras redes sociais podem nos ajudar aí aí contribuir melhor com o canal beleza vai dar minha orelha cara então hoje o vídeo de hoje vai ser sobre uma rã gigante um rã não um sapo vamos falar um sapo gigante hoje e esse sapo ele é enorme quando eu falo enorme ele é enorme mesmo seu nome sapo colias vamos conhecer vermelho esse gigante anfíbio a rã golinhas nome científico a rã una goliate é uma espécie africana de anfíbio anuro pode atingir até 40 centímetros de pesar três quilos é o maior anuro existente o maior anuro do todo mundo para vocês terem uma idéia maior até que a rã touro africana e a turma touro americana tem uma capacidade de salto notório podendo saltar cerca de três metros de uma vez só embora se canse rapidamente após dois ou três saltos a sua área de distribuição é restrito compreendendo regiões do camarões e guiné equatorial o seu efetivo populacional tem vindo a diminuir devido à destruição do seu habitat e recolhimento é recolhimento de proteção com vista a ser comercializado como animal de estimação e de alimentação a rã golias é normalmente encontrada em rios próximos a de fluxos rápidos com fundos arenosos nos países áfricos central dos camarões e da guiné equatorial os sistemas fluiviais em que esses sapos vivem são frequentemente encontrados em áreas densas e extremamente humidas com uma temperatura temperatura relativamente alta seu comportamento reprodutivo há muito tempo é um mistério mas com a maioria dos anfíbios assim na maioria dos anfíbios a água é vital para sua reprodução como arrancou as bolinhas não possui é um saco focal ela não produz chamadas de reprodução um comportamento geralmente presente em rãs e sapos os machos escravam as lagoas com um método de diâmetro constrói piscinas limpas áreas de desova no caso empurrando as rochas para padrões semiculares carregando areia e pedras pesando até dois terços do seu próprio peso corporal e fazem a reprodução ao longo dos rios acima da linha da água as massas dos ovos consistem em várias centenas até 3 mil ovos aproximadamente e no fundo do rio dos rios o desenvolvimento larval leva entre 85 a 95 dias para os girinos nascerem foi determinado em um estudo que o sapo golias consome uma grande variedade de alimentos sugerindo que o sapo é onívoro com preferência carnívora suas presas são terrestres aquáticas e semi aquáticas indicando que caçam também em terra quanto na água as preferências alimentares foram diferentes entre os diferentes grupos de pesos das rãs possivelmente relacionados com diferentes estágios de desenvolvimento sapos pesando menos de 400 gramas consumiram anílios aracnídeos miliampodes insetos crustáceos gastrópodes e répteis sapos pesando mais de mil gramas consumiram aracnídeos miliampodes insetos crustáceos e gastrópodes pesados com uma ocorrência significativa maior de miliampodes é anílios e répteis estavam presentes apenas na dieta de rãs com baixo peso é enfatizando uma uma dieta mais diversificada para rãs golias mais jovens acredita-se também que sapos totalmente desenvolvidos atacam peixes pequenos pequenos mamíferos e anfíbios é cometendo canibalismo né incluindo tritões salamandras e sapos menores e também pode se alimentar até mesmo de serpentes e de outros répteis além dos impactos das alterações climáticas da agricultura e da desflorestação as rãs golias também estão ameaçadas pela prática local de caçalas para alimentação e para criação doméstica enquanto caso é caçam sapos os moradores locais usam lanternas para chamar sua atenção e depois os mobilizam com redes de malha em nocômbia também podem ser capturados com redes durante o dia enquanto descansam nas rochas e essa é uma prática muito comum onde ela vive ela é os elas são caçadas em multidões pelos moradores que se alimentam delas lá a carne dela é muito apreciada principalmente no camarões e na guiné equatorial onde elas vivem e é uma prática que é muito comum nas regiões onde elas vivem e as pessoas acabam tendo isso como já prática cultura de muito tempo atrás caçalas e se se alimentar da carne dela por ser gigante ela pode acabar tendo muita carne para os moradores se alimentar o sapo colílias está ameaçado de extinção devido ao desmatamento a caça excessiva e aos seus parasitas um parasita específico é uma espécie de nematóide microfadilírio que pertence ao gênero e coceira que ataca muito essa espécie então é isso se você gostou desse vídeo deixe aquele like se inscreve aqui no nosso canal toda semana tem vídeo novo bem legal porque agora eu mudei as datas datas de envios de vídeo nós vamos ter vídeos sábados e domingos e quem sabe até na semana aí eu consigo postar vídeos então é isso se você gostou desse aquele seu like compartilhe com todo mundo não custa nada e ajuda muito no crescimento do canal tchau e até a próxima